Eu tinha terminado os 90 minutos da minha sessão. Tinha adormecido durante meu Shavasana, então... ainda não tinha voltado direito pro mundo. E aí! Achei a habitava literalmente tremendo Quando eu voltei depois de resolver umas coisas na cidadezinha próxima Querida, é só uma chuva de granizo Eu passei por ela vindo pra casa Eu sei o que eu vi E não era gelo, eram dentes humanos caindo por todos os lados Demora um pouco pra se acostumar com o clima Só isso Eu me senti uma idiota Porque, afinal, dentes não caem do céu